Oh, shit. Não, não me diz que o pior aconteceu de novo. Por favor, que esteja todo mundo bem. Por favor, não aparece nenhuma cena daquelas... Ah, Makoto, nós temos um grande problema, cara. Ah, qual o problema? Ah, olha só pra lá. O Hiro apontou com o seu dedo e... Wow! Ah, tá, tudo bem. Pelo menos ela não tá morta. O que que tá acontecendo aqui? Você está bem? Ok, o que aconteceu? Ela... Ela matou ela. O Ginoide Jill matou a Hina! Quê? Você tem que estar brincando. Não, não, não. Ela não tá morta. Abre seus olhos. Não tem como ela estar morta. É... É verdade. Não tem como, mas... O que que aconteceu aqui? A Toco e a Hina, elas do nada começaram a gritar uma com a outra, então... Elas se empurraram e acabaram batendo na mesa. E isso fez ela espirrar. Os balões dela são perfeitos demais, não acha? Eu posso ser uma tábua, mas ao menos os meus são reais. Meu Deus do céu. E olha só para a minha clavícula perfeita. Isso não te deixa excitado. Não, isso não me... Por que que eu tô falando disso? Enfim... Vocês, rapazes, levem ela longe daqui, ok? Ou então eu... Eu vou cortar, cortar e cortar. Até... Sabe-se lá quando... Ai... Por que que eu tô dublando você, cara? Ok, então. Vamos levar a Hina para a enfermaria. Vamos, Giro. Me ajuda. Ai, mas que droga, cara. É, claro. Vamos. Ah, como ficar bravo com ela com esse sorriso? Ah, ok, ok. Já sei como. Cara, a dinossagem Zé, ela... A risada dela seguiu a gente enquanto a gente carregava a Hina. Minha nossa. É um desafio toda madrugada ter que dublar a... Diança Jill ou... A própria Toco. Mas enfim, quando chegamos lá para cuidar da Hina, ela apareceu e já tem que se recuperar um pouco e... Ah, obrigada. Você tem certeza que você tá se sentindo melhor? Sim, foi só um arranhão. Bom, foi um arranhão com uma faca de uma assassina e... Ainda assim, foi... Pessoal muito perto, sabe? Se eu não tivesse gritado, você já estaria morto agora. É tudo graças a mim. É, é... Eu quero acreditar que eu sou útil nesse jogo. É, é... Bem, muito obrigada, você. Ah, isso foi tão sarcástico. Isso só faz parecer que você... Mais... Bruta comigo ainda. Você tá super furiosa. O texto não sabe traduzir coisas. Enfim, bom. É melhor eu conversar com ela de novo, só pra ter certeza. Hina, que diabos aconteceu? Ah, nós estávamos numa briga e eu acabei perdendo a paciência. Deixa eu adivinhar. Se brigaram por causa da Sakura. No início, eu tentei apenas ignorar. Se você deixa os idiotas pegando no seu pé o tempo todo, você nunca vai ter tempo de viver a sua vida. Mas... Ela não me deixava em paz, então eu... Sem pensar... Tudo que eu queria era dar uma pancada doze vezes na cara dela. Ah... Doze vezes é... Bastante coisa, pra quem não tava nem pensando. Ah... E quando as coisas ficaram fora de controle... Ela também perdeu a paciência, não foi? É a minha culpa, mas... Eu não aguentava mais suportar aquilo. Por quê? Por quê? Porque ela estava dizendo coisas terríveis sobre a minha amiga, sabe? É... Bom... Antes que eu percebesse, os olhos da Hina já começaram a se encher de lágrimas. E... Todas aquelas lágrimas... Acabaram rapidamente quando... A porta da enfermaria abriu rapidamente. Parecia que ela ia voar de tão forte que foi. E lá, em frente à Noda, estava... Oh, shit! É agora! Caso de família! Vamos lá! Vamos lá! Ah... Sakura? Você está machucada? O que aconteceu? Ah... Não é nada! Não foi nada demais! Makoto! Hero! O que significa tudo isso? Ah... Não fui eu! Foi a Jero Sajiu! É tudo culpa dela! Aquele demônio assassino e estupro lá! Ah... Não fui eu! Eu juro! Não me mate! Meu Deus do céu! Apareceu a alma de depois de ter... Ficado super puto com o... Para machucar a Hina! Aquela maldita! Ai, meu Deus! Eu teria muito medo se eu fosse a... Toco agora! Ah... O que que está acontecendo aqui? O que é isso? Ah... 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 Eu também! É sério! Foi... Foi só um arranhão! Ah... Não está nada bem, cara! Isso não vai ficar bom nem um pouco para o lado da sua... Isso é imperdoável! Eu não posso perdoá-la! Ah... Meu Deus do céu! Enquanto isso... E a sua Hiro só está... Hiro! Se quiser que eu odeie alguém, odeie a mim! E se quiser machucar, machuque a mim! Ah... Eu não odeio você exatamente! Do que que você está falando? Eu juro que... Por que você não me odeia? Ah... What the fuck? Como assim? Alguém me ajuda! E o Hiro, ele... Correu gritando e chorando da enfermaria... É... Eu acho que eu faria o mesmo se eu estivesse no lugar dele... Mas... Por um segundo depois... O que está acontecendo aqui? Que barulho de dor é esse? A Kyoko apareceu na porta da enfermaria... Levando... É... Presenciando o Hiro fugindo... Eu... Ouvi algum grito? Kyoko, por favor! Você tem que parar na Sakura! Eu não preciso que me parem! Eu estou bem! Eu só estou um pouco furiosa! E quase quebrei a porta! E não... Não irei fazer nada! Eu só... Estou desenhando uma linha! Aqui! E agora! Desenhando uma linha! Como assim? Você quer dizer... Adeus! Ah... Tá legal! Eu não sei o que você quiser, mas... Peraí, Sakura! A Hina... Correu diante dela... Deixando o... O... A enfermaria com a Sakura! E os únicos que se registraram foram... E aí, gata? Você vem sempre aqui... Ah! Legal! Ah... Kyoko! Eu acho que isso era inevitável! Uma hora ou outra... A gente ia ter que conversar! Ou não! Só me responda com reticências! Eu aceito! Você... Ainda está brava! É claro que ela está brava, Makoto! Ela te respondeu com reticências! É! Nem imaginei! Está tudo bem! Hã? Como assim está tudo bem? Quando uma garota diz que está tudo bem, nunca está tudo bem... É sobre... Aquilo que nós tivemos mais cedo, aquela discussão... Não é nada demais, mas... Então... Você me perdoa mais... Você me perdoa por ter dito aquilo? Ah... Você não queria me contar sobre a Sakura ter lutado contra o Monokuma... Você apenas estava pensando na Sakura... Por isso você não me contou, certo? É! Na verdade, eu queria ter te contado, mas o jogo não deixou... Você... Não queria confundir o resto das pessoas... Até ter certeza do que você viu, não é? E é por isso que você estava pensando em por que você não me contou, correto? Ah... É... Mais ou menos isso... Quando eu penso assim... Eu não esperaria nenhuma arrogância assim sua... Ah... O quê? Como assim? Porque... Isso porque... Significa que você não confia em mim... Não... Não é isso... É que... O... O jogo não o deixou e... Mas... Se é assim que você sente... Então eu não posso fazer nada para mudar a sua mente... Desculpa... Está tudo bem... Eu já me esqueci daquilo... Além disso... Talvez eu tenha... Exagerado um pouco... Meu Deus... Ela está vermelha de novo... Eu não acredito... Hã? Enfim... Já acabou... Agora, como eu disse... Vamos nos esquecer de tudo isso... Hã... Ok... Obrigado... Eu acho que eu ainda quero falar com você... Não deve ter mais nada para fazer por aqui... Certo... Talvez... Hã... Não deve ter nada... Só a lixeira ali... Não tem nenhuma interação... Vamos falar com ela de novo... Porque parece que ela tem mais coisas para dizer... Hã... Aquele problema que nós discutimos... Ah... Mas eu tenho mais alguma coisa para falar com você... Pode mandar... Garota... O que você quer falar comigo? Na verdade... Eu gostaria que você viesse comigo para um lugar... Eu tenho coisas para fazer lá... Ho 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 ho... Ok... Hã... Onde? Apenas venha comigo... E você irá descobrir... Cara... Eu amo esse jogo... Hã... Tudo bem... Mas... Bem... Vamos indo... Claro que sim... Com... Sua típica indiferença comigo... A Kyoko se virou e foi andando... No seu próprio passo... Ah... Kyoko... Espere por mim... E eu fui atrás dela... Para alcançá-la... Típico do Makoto... Ela foi... Andando em silêncio... Em silêncio... Eu segui ela... E eventualmente nós chegamos... Oh... Eu não acredito... A casa de banho... Você está me trazendo para cá para... Que louco... Então... Era isso que você queria me mostrar... Exatamente... Tem a ver com o Alter Ego... Droga... Mas... Você... Disse que o Alter Ego não tinha mais nada para fazer... Eu... Disse que... O trabalho dele tinha terminado... Mas além disso... Nós precisamos do Alter Ego... Não é nós que precisamos do Alter Ego... Ele que precisa de nós... Aham... Como assim... O Alter Ego pediu para trazer alguém para cá... Para ver ele... Aparentemente... Ele quer nos perguntar alguma coisa... O Alter Ego quer... Perguntar alguma coisa para nós... Ah... Como isso funciona? Isso é uma inteligência artificial... Não deveria ter vontade própria... Eu acho... De perguntar coisas mais... Ah... Olá... Então... Ah... Só são vocês dois... Kyoko e Makoto... Eu sei o que vocês estavam fazendo aqui... Antes de ligar o notebook... Hmm... Kyoko começou a digitar no teclado... Mais uma vez... Apenas dois é o suficiente... Não... Tá tudo bem... Dois deve ser... Perfeito... Mas... O que ele quer perguntar para nós? Vamos descobrir que tal... Kyoko começou a fazer a pergunta... O que você queria perguntar para nós? Ah... Então... Um... Eu gostaria que me levassem... Para algum lugar onde possa me conectar com a internet da escola... O que? Kyoko e eu rapidamente nos olhamos e surpresos... E ela respondeu... Porque... Bem... Ah... Você disse que o meu trabalho havia terminado... Correto... Mas... Para parar aqui... Dizer que... O meu trabalho havia terminado... Eu não quero isso... Eu quero poder ajudar todo mundo... Eu quero trabalhar o máximo que eu puder... Para que possamos sair daqui todos juntos... Era isso que... O meu mestre iria querer também... Ai... Que droga, cara... Por que que... Ah... Eu me lembro agora... Da Shihiro e... Ele iria querer solucionar o mistério da escola... E essa... Conexão com a internet é a única coisa que pode me fazer... Mas... Se você fizer isso... Isso é basicamente suicídio... É... Porque... Eu tenho certeza que o Master Marge iria descobrir... Quando ele te encontrasse e tudo mais... Sim... Não tem como ele... Sair dessa... Você concorda... Certo que eu... Ah... Oh, shit... Ela tá pensando... Eu... Sei o quão perigoso isso pode ser... Mas era assim... Eu tenho que fazer isso... Eu estou assustada, mas... Eu aguento... Embora eu seja uma inteligência artificial... Que eu não devo ficar assustada... Não deve ter emoções... Eu... Não entendo por que... Mas... Quando eu penso em todo mundo... A minha coragem começa a aumentar... Você deve achar que eu sou só uma inteligência artificial... Mas... É verdade... Então... Tá tudo bem... Se for pelo bem de todos... Eu não terei medo... Eu não poderia... Evitar... Perder... As forças ouvindo aquela voz... Era muito decidida... E muito admirável... Tão... Frágil... Ei... Você se lembra do que... Você perguntou a mim, Makoto? Você perguntou qual era a diferença entre uma pessoa e um programa, correto? Hum... Sim... Certamente... Quando eu falo com o Alter Eagle... Eu não sei... Eu não faço ideia de como responder a tal pergunta... Eu acho que talvez... Essa pergunta seja algo que... Até o criador do programa não possa responder... Mas o que eu posso dizer é... Correto... K... Kyoko... Eu... Para ser honesta... Eu não queria que o Alter Eagle se forçasse tanto assim, mas... Porque se ele... Correr algum risco a mais... O Mastermind pode acabar percebendo... Mas... Makoto... Vamos fazer isso, Makoto... Vamos conectar o Alter Eagle à internet... E acessar o Facebook... O... O quê? Ei... Ele é nosso amigo... Então eu quero levar os sentimentos dele em consideração também... E se ele diz que ele quer lutar ao nosso lado, como amigos... Se você estivesse no lugar dele... Você poderia apenas ficar sentado, parado... Apenas observando a situação... Se eu só estivesse... Vendo as pessoas lutando... Dando o seu melhor... Enquanto você olha para o outro lado... Você conseguiria ficar sentado... Estando de pé em frente a todos... Dizendo que você é amigo de todos eles... Eu entendo seu ponto, Kyoko... Então, um... Ei, vocês... Estão brigando... Se for sobre mim... Por favor, não façam isso... Eu quero... Eu quero... Eu quero acreditar em mim mesmo... Eu quero poder dizer... Eu sei que eu consigo... Deixe comigo... Então, por favor... Deixem comigo... E além disso... Há um outro lugar onde Mastermind pode não acabar percebendo nada... Um lugar? Certo... Você lembra? Há um outro lugar onde não há câmera de vigilância... Ela tá falando da passada secreta, não é? Ah... É uma sala sem... Câmera segurança... Passada secreta... É isso! É a passada secreta que você me contou! Uau! Ele falou três vezes passada secreta... E uma... Mesma segunda... Definitivamente me lembro de não haver nenhuma câmera de segurança lá... E eu acredito que você possa conectar-se à internet lá... Eu me lembro de ter visto um cabo de internet na parede... Entretanto... Apenas porque não há câmeras lá... Não significa que você não está em perigo... Não há como... Ter certeza de que o Mastermind não está monitorando... Toda a internet de alguma maneira... Nós vamos ter que levar a Alter Eagle... E o Mastermind pode acabar nos encontrando indo para a sala secreta... Se eles não esperarem no meio disso então... Estará acabado... Você está certa... Isso é o que temos que fazer... Mas... Além de tudo isso... Acho que ainda precisamos tentar... Correto... Porque... Essa é a nossa melhor chance de conseguirmos quaisquer novas pistas... É verdade... Então... Então... Vamos começar... Legal... Vamos lá... Vai ser... Um pouco apertado para você... Alter Eagle... Continue conosco... Ok... Ah... Nós começamos a colocá-lo... A empacotá-lo dentro de mim... Eu fechei o laptop e coloquei debaixo da minha jaqueta... Haha... Faz cosquinha... Você não deveria estar assistindo cosquinha... Você é um notebook cara... Tch... Você não pode falar agora... Não é como se ele estivesse te ouvindo uma coisa... Nós... Vamos te levar para o outro quarto... Então... Até que a gente chegue lá... Você tem que ficar em absoluto silêncio... Tá legal? Ele não vai te ouvir cara... O povo tem que digitar para ele... Entendeu? Ah... What? Ah... Entendido... O seu comando foi implementado... Como assim o Alter Eagle entendeu isso? Ah... Tá bom... Esse jogo não faz o menor sentido... Vamos logo começar com esse plano... Tá legal Kyoko... Porque... Esse laptop tá possuído... Ele... Reagiu... Como uma máquina desse tipo assim do nada... Eu... Não soube como reagir de volta... É... Ele fez uns barulhos esquisitos aí agora... Na sala secreta... Tem um monte de cabos lá... E alguns deles estão dentro do... Da escrivaninha... Então lá deve estar o cabo de... Conexão com a internet... However... Assumindo que o Mastermind não tenha levado ele já... Bem... Então tudo o que podemos fazer é ir lá e chegarmos nós mesmos... É verdade... Concordo... Então vamos para a sala secreta... Quem diria... Da casa de banho... Para a sala secreta... Eu devo dizer... Kyoko... Você me perdoou rápido demais... E as coisas estão andando mais rápido ainda... Oh... Eia... Sorrido... Eu... Eu não quero conversar com você agora... Eu tenho coisas mais importantes para fazer com a Kyoko dentro de um banheiro... Levando a uma sala secreta... Que só nós dois conhecemos... Oh... Vamos para lá... Ela fica no segundo andar... Se eu não me engano... Dentro do banheiro masculino... Certo? É... Exatamente aqui... Ei... Ei... Aqui outro... Você tem certeza que todos os documentos se foram? Eu me recuso a acreditar em você... Vá chicar lá novamente... Ah... O quê? Qual o problema nela? Se apresse logo... E para garantir que você não vai fugir... Eu vou ficar esperando bem aqui... Ah... Entendi... Ela só está agindo... Pfff... Ah... Não diga... Até eu estava agindo quando eu fingi que eu não sabia o que era... Isso foi muito forçado mas... Ah... Ela estava se fingindo... Eu achei que ela estava... Brava comigo de novo... Por que você está parada aí? Anda... Vai logo... Tá legal... Que ouro... É... Eu não sou do tipo que gosta desse tipo de ordem... Mas ok... Ok... Eu... Eu estou indo... E seja rápido... Tá legal... Estou contando com você... Pode deixar garota... Isso vai tudo depender de mim agora... E do alter ego em seguida... Vamos lá... Na última porta... Ok... Não houve nem a transição da parede... Mas... Tá legal... Não tem problema... Ok... Primeiro eu tenho que encontrar o cabo de conexão... Que deve estar dentro da escrivaninha... Mas antes eu queria investigar toda a área... E ver se tem alguma coisa por aqui... Que eu... Talvez eu possa deixar passar uma mano com uma coisa... Não... Tudo bem então... Vai ser aqui dentro... De acordo com o Kyoko... Deve haver um monte de cabos aqui dentro dessa escrivaninha... Hum... Encontrei... Esse deve ser o cabo de conexão... Certo? Também conhecido como cabo Ethernet... Para vocês... Crianças... Agora eu só tenho que conectá-lo ao alter ego... E a outra saída né... Imediatamente eu comecei a trabalhar... Eu puxei o cabo e conectei ele... A porta de internet com o cabo... Essas coisas de informática... E... Deve ter... Devo ter terminado o serviço... Hum... É... Funcionou... Ah... Nossa... Ótimo... Deixa o resto comigo... Eu juro que irei encontrar alguma coisa... Tá legal... Eu tô contando com você... Eu... Posso estar... Conectado ao mundo lá fora até e se eu conseguir... Eu irei chamar ajuda... Então... Por favor... Espere só mais um pouco... Pode deixar o alter ego... Eu... Apenas aguente as pontas aí... E tenha fé em mim... E... Quando eu estava saindo eu decidi... Deixá-lo com um último... Uma última mensagem... Não importa o que aconteça... Nós iremos sair daqui... Você... Eu... E o resto de todos os nossos amigos... A... Amigos... Até... Eu... Muito obrigado... 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 Makoto... Pode deixar... Eu prometo... Então... Como foi... Bem... Eu conectei... Sabe... Foi tudo bem... Mas... Todos os documentos se foram... Assim como eu te disse... Eu... Não sou bom atuando... Mas... A minha resposta... Foi uma mistura de... Reais e criados sentimentos... Entendo... Entendo... Então... Não há nada... Para nós fazermos aqui mais... Adeus... Adeus... Então... A gente só vai se separar... Assim... Do nada... Eu achei que a gente tava começando a ficar mais próximos uns dos outros... E... Então eu ia... Mas é claro... Eu não tenho mais razões para ficar aqui com você... Ah... É legal... Você não precisava dizer desse jeito... É... Mas... Você não é um pouco... Di... Direto demais... Pfff... Eu me identifico muito com Makoto... Eu... Deveria estar hesitando com isso que você disse? Isso é tão difícil de lidar com... Pfff... Exatamente, cara... É exatamente assim que... E me fala comigo... Eu sou tipo... Muito chato... Eu realmente quero uma explicação para tudo... E que tudo seja um pouco menos direto... Mas... Eu sinto muito que eu... E... É... Não foi isso que eu quis dizer... Eu só... Eu queria... Ter andado enquanto a gente conversava... Tipo... Sobre o que você vai fazer com a Sakura... Bem... Alguma coisa deve ser feita... Isso é claro... Mas do jeito que as coisas estão agora... Não há como persuadirmos ninguém... Eles... Precisam... De tempo para pensar... E o que nós vamos fazer... Se nós podemos encontrar algumas pistas... Então... Isso poderia mudar a situação... E é isso que eu espero agora... E é por isso que o Alter Ego... Tudo que podemos fazer é esperar... E acreditar em nossos amigos... Está certa... Essa é a nossa única opção... Nós nos separamos... E eu voltei para o meu quarto... Eu estou... Um pouco cansado... Então... Eu me deitei na cama... Talvez... Seja por causa de todo o estresse... E... Por carregar o Alter Ego... Mas... Eu estava bem mais cansado... Do que eu imaginava... Então... Sem demorar muito... Eu apaguei... É... Eu apaguei... Uma coisa está roubando as minhas falas... Mas... Oi... O que? Ai não... Ela está de dia... Então... Eu acho que... Ninguém pode morrer de dia... Certo? Não tem como alguém chegar aqui do nada... E me assassinar... O som da campainha me acordou... E me fez voltar para o mundo real... Eu sei que está de dia... Mas... Ainda assim... Não tem como a gente... Voltar a dormir... Eu tenho que admitir... Ah droga... Não, não dá... Tá legal... Então eu acho que eu não tenho escolha... Eu vou ter que... Abrir essa porta... Por favor... Oh... Oh shit... Graças a Deus... Makoto... Saia daqui... Espera... Que? Kyoko? Que que está acontecendo? A Hina acabou de me ver... E ela estava clara como um fantasma... Parece que alguma coisa aconteceu... Ai não... O que? Assim que eu ouvi aquelas palavras... Meu coração começou a correr mais rápido... E do nada... Eu já me... Já me encontrava acordado demais... Ela disse para nos encontrarmos na sala de recriação... A... Sala de recriação... Ok... Vamos correndo... Oh shit... Hina... Tá tudo bem... Makoto... Kyoko... O que que tá havendo? Hina... Qual o problema? Alguma coisa... Não tá certa... Na sala de recriação... O que que é lá dentro? Havia uma janela... Na porta da sala de recriação... Eu corri para olhar... E quando eu fiz isso... Wow... Sakura? Ela... Tá inconsciente? Ela tá sentada na cadeira... Como se ela estivesse... Com a cabeça para baixo... É... Descansando... Sei lá... O que está havendo... Alguma coisa aconteceu a ela... Eu só estava andando por aqui... E... Quando eu percebi... Ela estava... Lá... Do outro lado da janela... Mas eu não consigo mais abrir a porta... Eu tentei... Bater na porta... Tentei chamar pelo nome dela... Mas ela não respondia... Então... O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Primeiramente... Precisamos entrar naquela sala... Mas... A porta tá trancada... Não é? E se arrombarmos... Estaremos violando uma das regras da escola... É... Exatamente... O que que a gente vai fazer com isso, cara? Não tem como... Sei lá... Quebrar o vidro... Talvez só... Nós iremos forçar a nossa entrada... Ok... Mas... Eu acabei de dizer que... A porta não está trancada... Se ela... Não está trancada porque... A... Sala de recriação não tem uma tranca na porta... Hã? Então por que que... Pera... Parece que a porta está sendo pressionada contra algum objeto dentro da sala... Seria... Uma cadeira? Uma cadeira? Mas por que? De qualquer forma... Essa porta não está trancada... O que significa que... Até onde eu saiba... A regra não se aplica a isso... Então... Não há problema se... Arrombarmos a porta... Eu espero que não... Vamos quebrar a janela... Esse deve ser o jeito mais rápido... É... E o único, né? Porque ninguém aqui consegue arrombar uma porta além da Sakura... Ok... Eu vou buscar alguma coisa para quebrar... Esperem bem aqui... Dentro da sala de recriação... A Sakura ainda não havia se movido um centímetro sequer... Cara... O que que aconteceu? Ela está... Dormindo... Ela... Só está inconsciente, certo? Ela está bem... Digo... É a Sakura... Então... Eu tenho certeza que sim... Mas... Kyoko? Kyoko não respondeu... Apenas havia... Silêncio... Mas esse silêncio não durou muito tempo... Aqui está! Ah... 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 Encontrei... Um esfregão... Na sala de aula... Usem! Você... Consegue fazer isso, certo? Makoto... Ah... Vamos! Rápido! Ah... Ok... Vocês duas se afastem! Eu... Segurei o esfregão e bati o mais forte que eu podia na janela... Meirei direto na janela... Então... Eu dei uma pancada só... Bem forte... Ok... Eu acho que isso quebrou, não é? A janela quebrou em vários pedaços... Abrindo o caminho para a sala de recriação... E eu coloquei minha mão pela janela aberta e tentei mexer com o que estava contra a porta... A cadeira era bem pesada... Mas se eu conseguisse empurrar isso... Eu... Empurrei ela com toda a minha força e finalmente consegui tirar da maçaneta... Sakura! Corri em direção a ela o mais rápido que eu pude... Mas no momento que eu coloquei minhas mãos nela... Wait... Não! O quê? Tudo que eu senti... Foi o frio da morte... What the fuck, Sakura? Eu consegui sentir... O último calor saindo do seu corpo... A vida... Havia abandonado o corpo da Sakura... E então... Não... 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 What the fuck... Por que que ela tá morta? Não faz o menor sentido... Não! Eu não acredito... What the hell... Foi o Monokuma que matou ela... Eu não acredito nisso... Isso não pode estar acontecendo com a Sakura... Não com ela... Não com ela... Eu podia jurar que o Hero ia ser o próximo a morrer... Huh? Ah... Sakura... Sakura... Morta? Ela... É... Realmente morta? Nós não chegamos a tempo... Aconteceu... Mais uma vez... Quase perdendo a voz... Kyoko começou a... Gentilmente... Inspecionar o corpo da Sakura... Eu me pergunto... Ela... Tinha... Total convicção de que a Sakura estava mesmo morta... Checando seu pulso ou... Suas reações... Ah... Meu Deus... A Hina... Eu... Eu tenho que buscar... Os outros... Eu tenho... Que buscar os outros... Com suas pernas tremendo... A Hina saiu da sala de recriação... E eu... O que... O que isso teve que acontecer? Isso foi tudo... Que eu pude dizer... E repeti isso... Várias e várias vezes... Eu preciso examinar o corpo da Sakura... Eu apenas... Fiquei atrás dela... Enquanto ela examinava o corpo da Sakura... E o tempo se passou... Enquanto eu estava parado lá... Sem poder fazer nada... O tempo havia passado... E depois... De sabe-se lá quanto... Eu... Eu trouxe todo mundo... Ah... O que... Ah... O ogro... Ele... Ah... Então... Ela está morta... Hum... Então a Sakura foi morta... Hum... Entendo... Assim... Quando eles chegaram... A Kyoko disse... Vocês ouviram um anúncio, certo? Então vocês sabem o que isso significa... A Sakura foi morta... E quem matou ela está bem aqui... Nesta sala... Foi isso que você pretendia dizer... Certo... N... Não... Quem quer que tenha matado ela... Não é apenas... Alguém nesta sala... O que você está tentando dizer com isso? É um de vocês... Hiro, Byaku e Otoko... Um de vocês matou a Sakura... O que? Você está acusando a gente... Sem menos começar a investigação... Eu não preciso de investigação coisa nenhuma... Porque... Vocês odiavam ela... Vocês odiavam a existência dela... Um de vocês... A matou... Eu sei disso... Você sabe disso? Céus... Eu não imaginava que o seu poder de habilidade... Ficaria tão mais alto... Só por ficar furiosa... O que você está fazendo aqui? Não é óbvio? Eu vim aqui espalhar o meu panfletinho de sempre... Isso mesmo! É a próxima, mano, que uma falha! E não fique com raiva, senhorita Sarrina... Você só vai arruinar toda essa sua carinha fofa... Agora... Vamos lá... Conheço eu... Espera aí... Tem... Algo que eu quero perguntar pra você... Hã? Foi você, não foi... Você que matou a Sakura... Hã? Hã? A Sakura queria desafiar o Mastermind pra um duelo... Talvez... Você e ela tenham lutado de novo e... Então eu a matei? Hã? Lamento, mas... Não... Na verdade... Você chegou bem longe... Tudo isso é muito irrelevante agora... A Sakura acabou tendo um fim inesperado... E isso tirou todas as chances que ela tinha de acabar comigo... Que graças a Deus por isso... Me salvou de muitos apuros para ter que lidar com essa garota... Eu não acredito que ele está dizendo isso... Porque até mesmo para alguém como eu... Não seria nada fácil derrubar uma pessoa feroz como ela... Ah... Eu tenho que dizer... Eu estava muito preocupada... Digo... Ela violou uma regra por me atacar em primeiro lugar, mas... Eu não consegui puni-la... Então... Eu não sei quem foi... Mas quem quer que tenha sido o assassino dessa vez... Eu devo uma a ele... Eu não acredito... Você... Deve uma a ele... Ups... Antes de você ficar toda brava comigo... É melhor você descobrir quem foi primeiro... Porque... As suas vidas estão em risco, certo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele deve uma para quem a matou... Eu odeio ele... Eu odeio tudo isso... Nem... Por hora... Só estou feliz que tenha sido a Sakura... Ela estava trabalhando para Mastermind, afinal... Como... Como é que você pode dizer uma coisa dessas agora? Lamento... Eu só não tenho tempo para ficar... Fazendo toda esse teatria... O próximo jogo já começou... Se você quiser ficar com raiva de alguém... Fique com raiva de quem matou a Sakura... Cara... Por hora... Nossa prioridade precisa ser descobrir o assassino da Sakura... Se não pudermos fazer isso... Estaremos todos mortos... Então vamos decidir... Quem vai ficar de guarda desta vez... Eu farei isso... Rina... Tá tudo bem... Apenas... Deixa eu cuidar disso... Além do mais... Eu... Eu quero... Ficar aqui com a Sakura... Ok... Então... Rina é a guarda número 1... E agora precisamos de outro... Kyoko... Será você? Por que a Kyoko... Digo... Eu? Você é sempre uma pedra no meu caminho... E dessa vez... Apenas fique aqui... Quietinha... Assistindo... Considere isso uma ordem... WTF... Você está me ajudando a dar uma ordem... Para Kyoko... Para Kyoko... Para o Makoto talvez... Ele aceitaria mais... Tudo bem... Eu ficarei para trás... What? Então está decidido... Vamos começar... Que tal... Pera aí... Antes de tudo... Há uma coisa que eu quero dizer... Que é... Hiro... Byakuya... E Choko... Nenhum de vocês... Está permitido... Botar o pé na cena do crime... Hã... O que? Até eu... O que que eu fiz? Um de vocês matou a Sakura... Eu não vou deixar nenhum de vocês chegar sequer perto dela... Não seja estúpida... As nossas vidas estão correndo tanto perigo quanto as suas... Nós temos todo o direito de investigar... Eu não ligo para que você tenha a dizer... Eu não vou deixar quem botou a Sakura chegar perto... Terra... Mesmo que signifique... Que eu tenho que usar a força... Você não vai entrar aqui... Bem... Parece que essa discussão só vai ser uma perda de tempo... Então... Que tal um acordo? Tudo... Eu não irei pedir para que deixe-nos entrar... Apenas deixe a mim... Hã... O que? Como você pode ser tão... Eu gosto assim... Digo... Você não liga mesmo, não é? Vocês dois são inúteis de qualquer jeito... Não... Eu não ligo... Eu adoraria mais passar o meu tempo... Esplêndido... Fazer alguma outra fantasia de... Enquanto você, Hiro... Você tem alguma objeção? Se você foi tão longe... Então o que eu posso fazer? Digo... Eu não tenho para onde fugir... Então por que eu deveria me importar? Eu não tenho para que me esconder... Tudo mais... Então está decidido... Mas por que o Biaco... Tudo bem... Não... Não está nada decidido... Eu sei como você se sente, Hina... Mas você deve concordar com esse acordo... Mas... Eu sei, Hina... Eu sei... Mas o Biaco é muito importante na investigação... Nós temos que descobrir quem matou a Sakura... Para nós que ainda estamos vivos... Para a honra da memória da Sakura... Apenas aceita, Hina... É melhor... Tudo bem... Eu acho que está tudo bem... Mas não importa o que aconteça... O Biaco e a... Você não pode tocar nela... Eu acho que está... Acho que não tem problema, né? Não tem problema... Afinal... Quem iria querer tocar num imundo corpo morto? Uou... Tá bom... Você está pegando pesado, cara... Mas... Já chega de brigas... Precisamos focar na investigação daqui para frente... Pessoal... Mantenham em mente... Se não descobrirmos quem foi o assassino da Sakura... Todos nós seremos executados... Descobrir quem matou a Sakura... Não é mais uma questão de esperança... Se quisermos sobreviver... Nós temos que descobrir... É um tipo de... Esperança... Sem esperança... Nós não temos escolha a não ser... Desvendar o assassino... E assim começa... Mais uma investigação... Dessa vez para sabermos o assassino... De Sakura Ogami... E aí...